e fala galera beleza vamos lá né depois aí de alguns dias né do modo Arena alguns acho que três né então dia 14 é três dias hoje do modo Arena e já teve eu acho que duas manutenções e o jogo que era para estar entre os pontos da 13.03 né então mexendo pouca coisa né nesses três duas atualizações fora os megas que a gente tem que baixar quando ele tá no jogo né então mexer em bastante coisa eu acho que realmente dessa vez o jogo tá pesando mesmo né porque não sabe né a maior parte das coisas que a gente baixa quando a gente vai entrar no jogo não são 100% novidades né são muitos arquivos que substituem outros que já estão registrados no celular então você meio que a gente não baixa novos arquivos né em relação a esses por exemplo e eles mudam de uma semana para a outra o os bons móveis né as regras do Luiz e né se você tem que baixar alguma coisa de domingo para segunda eles vão mexer nisso só que não necessariamente você vai baixando coisa nova você só vai baixar os mesmos arquivos que você já baixou antes só que agora modificados né eles não vão ocupar espaço maior no seu dispositivo mas enfim continuando né vamos lá cara primeiro dia um jogável né o meu dia simplesmente injogável eu joguei eu consegui jogar duas partidas de 10 que eu tentei né no primeiro dia eu vou dar uma pausa que a porra do caminhão da carta tá passando exatamente agora cara é foda isso beleza já se distanciou um pouco então vamos continuar como eu dizia né eu joguei tentei jogar 10 duas foram jogáveis e ainda né no segundo dia já deu uma melhoradinha né porque eles passaram um bom tempo aí a fazer incomoda em manutenção né acho que só foi liberar lá pela noite mas a mesma noite ainda assim tava com problemas e agora no terceiro dia na verdade né no terceiro dia ontem já deu uma melhoradinha mas ainda assim eu tive que fechar o jogo algumas vezes eu joguei acho que foram 10 também eu tentei 10 e das 10 eu tive que fechar o jogo duas vezes só três né não é uma foi foram três vezes de 10 então mas eu consegui jogar das partidas Deus apenas a moto passando né desgraça mesmo essas motos eu joguei 10 só que eu tive que fechar e abrir novo jogo três vezes que a salta é pouco mas eu consegui jogar 10 diferente do primeiro do segundo dia né uma opinião final certo sobre o modo coisa bem rápida mesmo o modo ele veio com uma audácia muito grande com uma proposta muito grande certo modo de longe não é ruim mas também não dá pra classificar ainda como um modo bom né ele tá ainda no meio termo porque é primeira season primeiras todas as tentativas né com o tempo eles vão arrumando o que tá ruim óbvio que já devia vir perfeito né porque cara audácia que eles tiveram em juntar todos os servidores dessa forma foi assim até ordinariamente grande né por mais que sejam se não me engano são dois servidores apenas né não sei se não lembro se tem um segundo terceiro porque eu sei que tem você que tem a clave americana japonesa e a árabe né eu não sei se tem eles tem um servidor separado que não que né arábia fica de meio quase que na ásia então eles com eles eu não sei se eles entram no servidor asiático né com uma conexão melhor ou se eles entram no servidor global global né uma conexão melhor conexão piorzinho igual a gente tem aqui mas enfim dois servidores porém na digamos que vai dos 60 milhões de downloads que tem né supostamente digamos que 50 talvez seja do mundo todo né então é você poder conectar esse povo com outro servidor com outra latência com outras distâncias com outros tipos de conexão é um tipo não mas com outras conexões de internet certo é o desconexão ao servidor né então o diferentes tempos de resposta ao servidor cara foi assim uma jogada né para uma empresa que faz jogo mobile do do porte do blitz uma jogada muito grande foi uma um tiro muito no escuro mas não não escuro muito escuro né então eles erraram né tão consertando isso é é visto né agora no quarto dia certo tá para ver tranquilamente que estão consertando né já já tem gente conseguindo jogar muito mais do que tava conseguindo jogar antes né agora o segundo problema é que segue aqui né as coisas que ele tentaram incrementar são meio cagadas né deixou eu até anotei aqui cara deixa eu pegar aqui ó vamos lá falar as ideias que eu vi né da forma que eu vi eles tentando incrementar certo fora e eles não contaram né que o incentivo que eles deram né bem ter ato de incentivo em falar que você poderia jogar com qualquer personagem três estrelas daria muito espaço muita brecha para aqueles caras que eu não usam puxar bosta tá ligado eu caí em sala com mano com um nego com char nada a ver velho com com o hanataro o ano novo com o cogo mind o cogo tete né e como o cogo mind também aí com o hulk aquela até que ele rola assim diversos outros personagens que eu vi também bem muitos cagado cara eles deviam ter feito alguma coisa uma limitação ali de alguma forma porque se você não consegue jogar em time né como praticamente ninguém tava conseguindo até então que o sistema tava meio ruim também né você joga rando que você vai mais passar raiva do que você realmente né é apreciar o modo então eles erraram muito nisso em falar que você poderia usar qualquer chá seis estrelas no modo realmente você pode usar a questão que você não deve usar qualquer um não importa o quanto você gosta do o chá tem um charme posta ele é um chá que acompanharam os que a galera que a maioria da maia maçã que está usando você vai ficar inferior você não devia usar ele é um fato que qualquer pessoa com deveria deveria conseguir enxergar né mas enfim cada um cada um e vamos lá e também as recompensas as recompensas são boas até demais né quando eu vi a lista né quando eu mostrei a lista né antes do modo sair hoje foi sábado que tinha obras para caralho que eu falei que podia chegar até que me casado chega e são 550 né você tem se você tem a gente ainda tem 5 é exato contando os dois aos são e tirando choise né são cinco possibilidades e você tem um de cinco chars seis estrelas garantidos né são muito boas certo a que qualquer outro de recompensa também é mas realmente o que importa são as ordens né e vou a possibilidade de você ter até né seis chars garantidos existem cinco né tirando choise o que tem de errado nisso o errado é que mano primeiro que as obras são muito difícil de pegar né chegaria 200 horas você já tem que fazer cinco mil troféus ou seja você tem que ganhar 50 vezes em vez 50 tá certo sim não são quatro mil então são 40 vezes a diferença que tem né de um pro outro tem a 40 vezes para pegar mais 50 horas e assim vai seguindo até você chegar a 65 mil eu acho que se eles colocassem uma taxa maior de ganho de não apenas em 65 mil seria um teto muito baixo ainda né mas cara assim eu achei bom no começo porque eu achei que né o grande de eu feio já sei maior não que eu acho que é uma decisão decorrente as vitórias né o carro o carro do carro do carro do carro volta na rua tá voltando filha da puta já só terminando raciocínio aqui sobre isso como tava dizendo você eles colocarem 65 mil troféus com você ganhando apenas 100 por vitória não é nem jogada é por vitória você tem que ganhar para ganhar os seus pés se eles fizessem por exemplo sem jogada sem jogada e sei lá a 500 por por vitória mas aumentasse um pouco os seus pés de nível mais de as recompensas de nível mais baixo talvez tenha talvez que eles ficassem mais equilibrado eles ficassem melhor só que mano assim assim os cinco primeiros é fácil de pegar é tranquilo porque é 100 200 300 500 e aí o outro é mil beleza você consegue ganhar 15 vezes 14 eu acho né usar conta errada aqui cara aí você ganhar por aí nessa faixa é mais fácil do que você ganhar 14 seguidas né no pvp se tiver um ranking mais alto é uma liga mais alta mas a partir do de 250 horas para cima fica muito mais difícil velho porque ele passa aí de de quatro mil em quatro mil só que eu acho que você não chega a ser cinco mil também deixa eu dar uma olhada eu tô com o jogo aberto aqui deixa eu começar da vida velho no modo e outro ponto também é que a as entradas são muito são muito caras e é muito pouca é 40 moedas para você entrar e o jogo recarregar 10 a cada uma hora então é difícil difícil demora se você jogar só pelas vamos lá, o primeiro é 100 o segundo é 300, o quarto é 500 não, peraí o primeiro é 100, o segundo é 300, o terceiro é 500 e o quarto é 1000 daí pula pra 5000 9000, 13000 17000 21000, 25000 29000, 33000 37000 e por aí vai até 65000, então realmente ele mantém ali uma faixa de 4000 troféus só que como eu falei, pra você ganhar 4000 troféus você tem que ganhar 40 partidas se você fizer a conta, você ganhando 40 partidas, vamos botar aqui eu não tô mostrando isso na tela, né mas você ganhar 40 partidas vezes os quantos dias que tem? 13, né 13 dias são 520 vezes, né os 100 troféus que você tem por vitória são 52 mil troféus não tem como você pegar não tem como você pegar os troféus não tem como você pegar até o final né não tem como você teria que jogar mano você conseguiria pegar no máximo ali até os 49 já que são 52 né, isso botando botando em conta que você joga no decorrer das moedas né, obviamente que você pode uma vez por dia assistir um anúncio no celular, né e você tem 200 moedas de novo o que eu tô tentando fazer exatamente isso é passar 5 dias assistindo os anúncios sem jogar o modo arena, né pra resgatar mil moedas e assim fazer as mil de uma vez aí passa mais 5 né mil moedas então eu tenho duas tentativas de tentar dessa minha forma e eu perdi que eu vou ter que dar outra pausa por causa da porra do carro sei lá o que que é o carro da pamonha já beleza já se distanciou o carro da galinha velho mano, esse lugar aqui eu moro no fim do mundo aqui não passa vendendo pamonha não passa vendendo cocada não passa vendendo galinha beleza mas enfim onde é que eu até esqueci onde é que eu tava ah tá, tá nas 40 vitórias tá 52 mil troféries e tal isso eu tô colocando no meu né no meu cenário onde em 13 dias eu se eu conseguir com muita sorte fazer 40 vitórias certo 40 não, cara é 520 tô botando na conta errada aqui, né é não, tá certo 40 vitórias por dia só que no meu, digamos assim no meu cenário eu consigo fazer 40 vitórias por dia durante os 13 dias são 100 são 520 são 520 vitórias são 52 mil tickets 52 mil ter o fez certo beleza ok tenha aquilo porém os tickets não dão não tem como você fazer tudo isso porque são 200 por dia digamos que já vai hoje você gastou os 200 você vai espera recarregar os outros 200 já são tempo pra caralho vou ficar fazendo conta disso aí não pra não perder mais tempo no vídeo mas tem tempo pra caralho mas aí ah, você vai assistir o anúncio já são 200 só que aí o que recarregou beleza ele acrescenta só que o que poderia ter recarregado é reseta então digamos que você assiste o anúncio com 40 medalhas entre moedas faltando 20 minutos pra recarregar mais 10 se você usar as 200 240 quando voltar pra recarregar ele não volta faltando 20 minutos ele volta faltando uma hora então meio que não bate né o número que eu faço que você precisa ganhar com o número de lutas que você consegue fazer por dia somado ao número de vitórias que você consegue ter no dia porque não é simplesmente assim se fosse contra a máquina beleza talvez fosse mais fácil mas não é contra outros jogadores quantas vezes eu já vi por um vacilo de um segundo o outro time conseguir destruir o meu time a gente perder a barra de poder e perder sei lá 5, 6 mil pontos e o que você vai ganhar de virada faltando 10 segundos né então quando você coloca o fator player você bota assim uma só matemática randômica num nível que não tem nem como ver tanto como eu falei você pode perder de virada faltando 10 segundos como você pode ganhar de virada faltando 5 né então você pode acabar tá empatado ali acirrado no último segundo ali 0,0,0,0,0,1 o inimigo vai matar um mob a mais eles ganham cem pontos a mais você pode ficar de cem pontos então por aí e por aí vai né vou fazer quando você coloca o fator player né jogador de verdade você adiciona uma conta um fator matemático randômico infinito praticamente certo então eu não acho que vai ter muitas pessoas que consigam pegar né os 65 mil troféus a tempo certo mas eu acho também eu comecei a raciocinar agora na pausa né que talvez eles tenham colocado tudo isso justamente pra teste né pra ver o que que as pessoas iam reclamar o que que não iam se a galera não reclamar que o ticket é muito que as moedas são muito poucas ou que os troféus são muito altos eles vão manter o mesmo eles vão achar não a galera achou de boa a galera achou que é aceitável então vamos deixar então eu acho que a galera tem que reclamar porque eles já abriu as pernas várias vezes né a mais recente a dos o dos os outros né que slot 10 tinha perdido a cor vermelha e o slot 20 ia ganhar uma cor nova só que a galera reclamou tanto que praticamente uma semana depois uma ou duas semanas os slots 10 voltaram a ter a cor vermelha eu nem sei qualquer cor que foi para os slots 20 né porque eu nem tenho nem tô com pretensão de chegar lá até o C então eu falei o que eu falei a galera tá passando o carro no lugar de novo cara vai tomar no cu tá rondando minha casa essa porra não é possível então eu falei talvez essa primeira se não seja realmente de teste até por isso que são menos dias né e eu acho que mesmo se você colocar 30 dias da maneira que tá eu acho muito difícil que uma parça vai digamos assim mais de 10 mil pessoas consigam mais de mil vai 5 mil pronto vou dar uma conta de 5 mil duvido que mais de 5 mil pessoas consigam pegar os 65 mil e os 65 mil troféus e pegar as 550 horas eu acho muito difícil né então eu vou ter que dar outra pausa desgraçada pra já voltar pro próximo ponto que eu acho que eles tentaram acertar mas errou errou mediano vai beleza continuando justamente na hora que tá passando um helicóptero cara às vezes eu não entendo o que acontece com a minha vida mas enfim vamos lá o próximo ponto como eu falei eles não erraram tanto erraram mais mediano mas é um erro digamos que aceitável foi a tentativa de equilibrar né os personagens dentro do modo porque a gente não tem acessórios não tem transcendências e também não tem slots certo então você vai usar o personagem base ele no level 200 como veio pelo jogo certo e aí você pode colocar links sem slots certo e quando você pega quando você pega aquele link você coloca no ranking 5 você tem 90 90 de SP certo são 6 links vamos ver aqui a coletora novamente 6x90 são 540 são 540 a mais de SP em cima do status original eu tô usando SP porque é o que eu acho que é o mais inteligente a se usar né acho que times SP tem eu acredito né que tem uma chance tem uma base maior dependendo do personagem também né pra ganhar de time sei lá com um ou dois personagens nada mas enfim botando o exemplo do SP apenas né você tem os 540 mais de SP certo então um personagem que já tem um SP alto os 540 é um acréscimo bom um acréscimo legal por exemplo o Ichigo o Ichigo ele tem 835 se não me engano mais 540 são 1375 isso é bom interessante legal um status bem alto o dano maior tudo mais fora né o primeiro link do personagem que dependendo pode ser strong então você ter lá vem o carro de novo puta que pariu vamos lá cara só pra terminar mesmo que cara tá impossível gravar hoje então você tendo 540 de SP a mais mais né um acréscimo de 78% de strong que são os 13% de strong vezes 6 links né que é muito bom é muito bom ok beleza isso é bom em personagens fortes personagens atuais personagens mais não atuais mas digamos aí vai de um um ano e meio pra cá no máximo estourando é isso você pega por exemplo um exemplo dos meus né por exemplo e tem um canami certo e um char bom tem strong boas até hoje né ele tem forte porém ele tem status mais baixos por ser um char mais antigo mas como eu disse no meu caso eu tenho 5 barra 5 com SP no 10 que está indo foco pro 10 né e tem slots brevemente vai estar slot 15 também ou seja se você somar os transcendências dele que está com status alto mais o status que um char no slot poderia dar também ele poderia se equiparar ali ao char atuais mas pode pensar ah mas aí se liberasse para todos os charmos atuais seriam mais fortes sim mas aí você não nivelaria tanto o número de chars que você pode usar o número de chars que são usáveis no modo você abriria possibilidades para mais o número maior de chars e mais antigos certo então você você pode tá tá nivelado aqui certo não tô na minha mão mas tá nivelado então um char atual ele tá ele sobe uns 3 degraus compararam charlante espécie slot continuaria 3 degraus acima porém numa utilidade quase igual por mais que os charles atuais fiquem mais fortes a variedade que você poderia ver e de novo acrescentar variedades ainda maiores a um número randômico acrescentado acrescentado né por players jogando em tempo real seria maior né hoje em dia você se resume aqui hoje em dia não hoje em dia agora você tá se resumindo aqui tô aqui nada ítigo salve ali umas exceções o biáculia do aniversário a massa saque e cara com o time fechado algum char com combust também o shield no máximo é isso são esses cinco possibilidades que você tá se limitando agora nesse começo sendo que você poderia abrir essas possibilidades pra mais 5 pra mais 15 pra mais 20 né então eles tentaram acertar acertaram em partes mas erraram na questão de eles falarem que você poderia usar qualquer personagem mas os personagens antigos são fracos que tem uma galera que curte os designs antigos dos personagens como por exemplo o próprio kanami não o kanami o kanami hurt eu curto pra caralho o personagem eu uso ele na videoquest uso muitas vezes quando eu tô farmando pote né porque eu curto o personagem só que eu vou ser idiota de usar um personagem que tem menos de 750 eu acho menos que 770 de SP no modo sendo que eu vou ficar muito atrás se eu for bater de frente com um personagem que tem 835 base mais 540 né eu vou ficar muito atrás então eles tentaram nivelar de certa forma conseguiram mas acabaram desnivelando em outras formas né mas isso aí já deu muito grande era pra ser bem menor né ainda tem algumas coisas ainda que eu tô vendo ali se são tentando ver na verdade porque eu não tô jogando muito modo né tentando ver se são boas ou ruins mas não vão não fazem tanta diferença né porque como eu falei eu comecei a pensar agora que talvez eles tenham colocado dessa forma cru crua entre aspas o modo né pra poder ali fazer um teste pra poder averiguar certo o que que tá bom o que que pode mudar o que que a galera quer que mude o que que não quer que mude né eles jogaram ali a galera vai nivelando vai pincelando o que que tá bom ou não e vai medindo ali manda as reclamações pra eles pra eles na próxima sismo eles vêm fazer atualizações muda e vão mudando decorrente né é assim que é assim que tinha que ser né se eles fizeram tivessem feito desde o começo com sem problema nenhum de conexão se tivesse feito no começo sem problema nenhum de conexão a galera já estaria conseguindo listar o que que o que que seria bom mudar o que que eles querem que mude e o que que não quer que mude né daí é pra começar listar tranquilamente isso mas a galera tá muito focada em reclamar que o modo tá ruim então eles não eles não conseguiriam fazer as alterações agora em muitas coisas né mas enfim já falei demais é isso aí provavelmente eu vou estar trazendo mais alguns vídeos mais pra frente né por enquanto vai manter naquilo que eu tava sempre trazendo antes novidades do jogo algum personagem algum modo mudanças em alguma coisa eventos e tudo mais até porque daqui a pouco tá chegando o universo daqui a pouco não vai mais de um mês aí falta pro aniversário mas né recorrer aí vai de 30 e poucos dias que falta pode acontecer muita coisa né então é isso aí valeu falou e até a próxima fui